Boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Jornal de Sexta, aqui no Ancião TV. O presidente do município de Ancião, Rui Rocha, esteve recentemente na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, para a assinatura de um protocolo de cooperação com o município de Mosteiros, uma cidade com cerca de 10 mil habitantes, que visa o estabelecimento de uma geminação entre as duas localidades. A presenciar este momento esteve o primeiro-ministro cabo-verdeano José Maria Neves, que elogiou esta nova ligação entre as duas localidades. Uma aproximação que deverá produzir frutos nas áreas do apoio institucional, organização de serviços municipais, ambiente, gestão turística e proteção civil, entre muitas outras. No próximo mês de setembro, mais precisamente nos dias 12 e 13, Santiago de Guarda volta a acolher mais uma edição do Mercado Romano. Uma iniciativa que se concentra no interior e no exterior do complexo monumental daquela freguesia e que terá vários motivos que justificam uma visita. A gastronomia é apenas um deles. Inaugurada durante as festas do Conselho de Ancião e mostra de atividades económicas, continua patente no Centro Cultural a exposição Diversidades. Trata-se de um conjunto de obras da autoria de diversos artistas plásticos do Conselho, que pode visitar gratuitamente até 4 de setembro. Falando ainda em exposições, mas agora de fotografia, também vai muito a tempo de ver as 33 imagens que passaram à fase final do concurso Olhar Ancião 2015. Estão todas expostas no Complexo Monumental de Santiago de Guarda até 13 de setembro. Agora falamos-lhe de cinema para dar conta de que amanhã à noite o Centro Cultural de Ancião exibe o filme de ação Parker e na próxima semana estará em cartaz a maléfica Angelina Jolie. Mesmo a terminar mais uma edição do Jornal de Sexta, fico com as temperaturas previstas para Ancião este sábado e domingo. Quanto a nós, regressamos já na próxima semana. Fique bem! 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 Fique bem!